Bom, em primeiro lugar, é preciso destacar que essa conversa de que tem muita gente aí procurando se apresentar como, entre aspas, oposição ao Bolsonaro. E o que a gente precisa ver é se essa oposição é real e se ela se dá em cima de aspectos verdadeiramente fundamentais. Por exemplo, o Dória procura se apresentar, nesse momento, como uma pessoa que seria um opositor, e ele é mesmo um opositor eleitoral, pelo menos, ao Bolsonaro. Apesar de que ele se elegeu fazendo dobradinha com o Bolsonaro, o Bolsodória, ele que aparece aí justamente na foto com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Mas a gente precisa ver o seguinte, no genocídio que está se abatendo sobre o povo brasileiro, o Dória está em oposição ao Bolsonaro? Está fazendo testes que o Bolsonaro não faz? Está cuidando da população da maneira que ele não cuida? Ou o Dória, por exemplo, é um aliado, um cúmplice? E São Paulo, que é o estado mais rico do país, tem o maior número de mortos, 45 mil mortos. Um quarto dos mortos no país. É, obviamente, que o Dória, nesta questão e várias outras questões fundamentais... Então, nós temos que ver a mesma coisa em relação ao Maia. Porque o Maia, agora, nesse momento, ele procura se apresentar como sendo... Quase como se fosse oposição ao governo. No entanto, eu vou destacar duas coisas que o Elson pode depois completar aí. Bom, primeiro que o Maia é justamente a pessoa responsável por impedir que haja abertura de um processo contra o Bolsonaro. Sob a pança do Rodrigo Maia, repousam mais de 60 pedidos de abertura de processo de impeachment. Inclusive, um que nós assinamos junto com o PT e os partidos de esquerda, as organizações do Movimento de Luta dos Trabalhadores, a CUT, o Movimento Popular, está lá, na gaveta do Rodrigo Maia. Então, se o Maia fosse, de fato, um opositor, um elemento de enfraquecimento, por que ele não toca, não leva adiante o processo de impeachment? Em segundo lugar, o Maia não apareceu agora na situação. Não é um cara que apareceu na situação política essa semana. O Maia é do DEM, do Partido da Ditadura Militar. No bloco, além do DEM, está o PSDB, do Dória. O DEM, o PSDB e o MDB, do Michel Temer, foram os partidos que organizaram e deram o golpe de Estado na presidenta Dilma. Ou não, companheira Gleice? Foi o Bolsonaro que aprovou o impeachment da Dilma? Pelo que eu saiba, em 2016, o Bolsonaro só tinha um voto. Ele não tinha bancada do Bolsonaro. O Bolsonaro não tinha nem partido. Ele era do PP. Partido, inclusive, que um dos candidatos a presidente do bloco é desse partido. Quem derrubou a Dilma não foi o Bolsonaro. Quem colocou o Lula na cadeia? Foi o Bolsonaro? Não. O Bolsonaro só tirou proveito dessa situação. Ele deitou na cama que armaram para ele. Mas quem armou o golpe foram esses elementos que agora procuram se... Agora, vou falar só mais uma última coisa. Quem aprovou... O PT é um partido que diz que está do lado dos trabalhadores. Tem até os trabalhadores no nome. Quem aprovou os piores crimes, maiores retrocessos contra os trabalhadores nos últimos anos? Foi o Bolsonaro? Diga aí alguma coisa que o Bolsonaro fez, por exemplo, para acabar com os direitos dos trabalhadores. Nada. O Bolsonaro, desse ponto de vista, o Maia, quem comandou, entre outras coisas, a destruição da CLT. Ele, 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 pessoalmente. Porque o Temer não tinha moral para fazer isso daí. Foi ele que comandou a reforma trabalhista. E destruiu 70 anos de luta dos trabalhadores e de direitos. Foi ele que foi chamado, foi elogiado pelo Bolsonaro como general da reforma da Previdência. Porque o Bolsonaro não tinha moral para aprovar a reforma da Previdência. Se dependesse do Bolsonaro, não passava nada. Mas foi o Maia que conduziu essas medidas. Então, o Maia não é... Parece estranho isso aí, né, Edson? Será que o pessoal... Quer dizer, não se trata de ter ilusão no Maia. Mas o fato é que o bloco é comunitário pelo Maia. E os outros partidos que estão com o Maia foram o que fizeram. Foi quem fez isso aí, né, Edson? Vai lá. Não, você deixou pouca coisa para... Para falar um pouco do Maia, né? O Maia, ele foi uma peça fundamental. E é a peça fundamental do golpe, né? A gente, quando discutiu as engrenagens do golpe de Estado, que estavam em marcha para derrubar o governo do PT, uma das principais engrenagens era a presidência da Câmara. Na época, a gente denunciou de que aquele que foi preso, né, esqueci o nome dele, que era o antigo presidente da Câmara dos deputados... Foi Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Ele era a peça fundamental. Quando o PT ganhou as eleições em 2014, a aliança que tinha, né, do PT com o PMDB, o PT queria indicar um deputado lá do Rio de Janeiro, né? Do PMDB, eu acho que era. E a bancada se revoltou lá, a bancada direitista, golpista, junto com o Michel Temer, e bancaram o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha estabeleceu o processo de impeachment e depois ele... Como ele ficou muito desmoralizado durante o processo e surgiu as denúncias, eles substituíram pelo Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia vem segurando esse rojão, né, do golpe de Estado. Todas as medidas que foram colocadas no Congresso Nacional, ele deu encaminhamento com maior urgência, a venda do pré-sal, a questão da retirada de direitos. Ele foi, vamos dizer assim, o timoneiro aí da legislação contra o povo, né? Contra a classe trabalhadora, contra a própria volta do PT, o retorno da Dilma, né? Porque se ele também não fosse golpista, ele poderia rever a esse processo fraudulento que foi estabelecido contra a Dilma, né? E, por fim, a gente está vendo aí que ele apoia mais o Bolsonaro do que qualquer um aí, né? Ele que está segurando, você falou muito bem, está com a pança em cima aí de mais de 60 pedidos de impeachment, está segurando para que isso não vá para frente, né? Então, quer dizer, teria que entender aí qual que é o... qual que é o chaveco desse pessoal aí, ou a... a Glaze, né? Está sendo pressionado pela direita para dar essas respostas que vai desmoralizar somente o partido e a base petista aí que acha que existe alguma luta contra o golpe, né? Isso daí vai dar um sinal não só para a base petista, mas para a população de que todo mundo aí é que nem diz no popular, né? Não gosto de usar essa palavra, ficou muito vulgar, mas... dá o sinal de que todo mundo é farinha do mesmo saco, é amigo de... todo mundo é amigo. E aí tem uma coisa também, Toninho, que aí você é mais experiente, deveria me explicar. Eles usam esse truque, né? De aliança pontual. O que seria isso? Aliança pontual. É uma espécie de... de... um truque para fazer esse tipo de acordo esdrúxulo, né? Com o inimigo de classe. É. É uma maneira de ocultar que a aliança é em função da disputa da mesa da Câmara, né? Ao invés do PT denunciar o caráter antidemocrático democrático dessas eleições, né? O companheiro Rui destacou na análise de sábado, por exemplo, o PT, que é o maior partido da bancada, maior bancada na Câmara do Deputado, deveria, já há muito tempo, defender a proporcionalidade na constituição dessas bancadas. Coisa que nunca defendeu. Nem quando tinha uma maioria de apoio. Para que evitasse isso, por exemplo. Para que o PT e os outros partidos tivessem uma representação na direção da mesa proporcional, que não fosse uma ditadura como é hoje, em que a decisão só do Rodrigo Maia pode decidir se o processo de impeachment é aberto ou não, né? Quer dizer, é um regime ditatorial, né? Bom, e aí eles falam pontual porque seria em cima da eleição. Então, aí eu queria destacar mais dois aspectos importantes. Primeiro que o problema do Lula, né? É bom lembrar que esse bloco com o qual o PT está se aliando é o bloco que quer impedir a candidatura, que impediu em 2018 a candidatura do Lula, que ajudou, são os pais do Bolsonaro. Eles não são os opositores do Bolsonaro. Eles são os pais. Foram eles que jogaram o Lula para fora da estrada e impediram que Lula participasse das eleições. e que continuam impedindo. Foram eles que agora na campanha eleitoral fizeram todo tipo de armação para que o PT, por exemplo, não vencesse nenhuma capital. Se juntaram contra o PT. O PT está se aliando àqueles que fizeram campanha anticomunista, antitrabalhador, como em Recife contra Marília Reis, em Fortaleza para evitar que a candidata do PT fosse para o segundo turno e por aí vai pelo país afora. São os defensores de jogar o PT para fora e impedir a candidatura do Lula. E por último, muita gente fala mas é para derrotar o Bolsonaro. A própria Gleice chega a falar o fascista do outro lado. O problema é que essa colocação acaba funcionando como um pretexto porque o regime golpista não é o Bolsonaro. Essa é uma ilusão que procuram criar. o regime golpista é muito mais o Maia do que o Bolsonaro. O Maia ele é eu não diria imprescindível porque ninguém é imprescindível mas o Maia ele é fundamental. O Maia ele é uma peça muito importante tanto que o Supremo Tribunal Federal à direita tinha considerado de deixar que ele se reelegesse e acabaram não fazendo porque teve muita pressão sobre o STF e aí a votação mudou. porque ele é um elemento importante ele é um articulador ele já declarou publicamente que o Dória pode ser o candidato da frente de PSDB em 2022 quem sabe até ele não vai ser o vice da maior importância política que ele tem ele é um articulador de importância fundamental. Foi ele quem articulou o apoio da direita e da esquerda ao candidato do partido dele o partido da ditadura o Eduardo Paes no Rio de Janeiro e ganhou a eleição com o pé nas costas com o apoio da esquerda foi ele que articulou por exemplo que o Freixo não fosse candidato sabe-se lá mais o que que eles articularam em torno disso então veja só se tem alguém que é um elemento fundamental do golpe e que é um perigo que seja fortalecido esse alguém não é o Bolsonaro o Bolsonaro ele é passageiro ele é um é um governo improvisado que está sendo cobrado aí pelo DEM pelo PSDB que não consegue fazer o que o Fernando Henrique Cardoso fez privatizou em dois anos de governo mais de 60 empresas ou o Bolsonaro ele está tentando mas até agora ele não conseguiu privatizar nada ele só anunciou e anunciou com o apoio do DEM com o apoio do Maia com o apoio do PSDB então o PT está apoiando quem quer jogar o Lula para fora quem quer jogar o PT para fora quem deu o golpe na presidenta Dilma e principalmente quem fez retroceder como nunca como nunca as condições de vida do povo brasileiro é disso que se trata né quer dizer o problema aí o pessoal fala mas a gente só para encerrar Edson teve gente que até disse mas o Trotsky ensinou que tinha que se unir com a social democracia contra o fascismo mas o partido da social democracia no Brasil se tem alguma coisa parecida com a social democracia alemã não é o DEM o DEM é a direita o DEM é o partido do Hitler aqui no Brasil o DEM é o partido daqueles que querem chamado neoliberalismo que é o sangue do povo brasileiro a social democracia é o PT é o partido que não quer revolução mas que quer fazer algumas melhorias aí para o povo sem sem derramamento de sangue como eles falam através do parlamento então nós queremos uma aliança com esses setores contra a direita fascista reacionária que não é representada só pelo Bolsonaro Bolsonaro sozinho ele não conseguiria nem a essa altura não conseguiria nem ficar no governo quer dizer o PT está se emblocando com quem sustenta o Bolsonaro no governo com quem garante que o Bolsonaro não saia de lá que é a favor de que o Bolsonaro fique até 2022 que o Lula não participe das eleições e que se eleja um João Biden para a presidência da república para intensificar o ataque contra o povo brasileiro do��stenho do